Uuuuh, 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 uuuuh Quando você quis eu não queria Uma canção sem melodia As flores que eram presentes pra mim Sobraram só espinhos Quantas voltas deram nossas vidas Você sem rumo e eu tão perdida Procurando um abraço, sufocando aquele amor Mal resolvidou Eu que pensei que estava condenada A viver sem você Me sentindo um pássaro de asas machucadas Sem poder pousar no ninho Uuuuh, uuuuh, uuuuh Todo esse amor por ti Meu coração parou As vezes que pensei em desistir De nós dois Uuuuh, 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 uuuh Quantas voltas deram nossas vidas Você sem rumo e eu tão perdida Procurando um abraço, sufocando aquele amor mal resolvidor Eu que pensei que estava condenada a viver sem você Me sentindo um pássaro de asas machucadas Sem poder pousar no ninho Toda essa dor em mim Todo esse amor por ti Não fui em vão, eu sei que o tempo não vai te afastar de mim Toda essa dor em mim Todo esse amor por ti Meu coração parou As vezes que pensei em desistir De nós dois Meu coração parou As vezes que pensei em desistir De nós dois